Naturalmente da unidade curricular que ensinava e naturalmente dela própria. Estava muito ciente do papel que estas avaliações teriam naquilo que seria a revisão do seu percurso de 3 anos na universidade e, com certeza, naquilo que seria o seu futuro como docente universitário ter ou não ter um contrato mais definitivo. Ora bem, este excerto penso que nos é familiar, não é? Nós aqui e noutros países estamos condicionados também à presença daquilo que são resultados de desempenhos nossos das unidades curriculares para aquilo que é o nosso futuro e, portanto, nós decidimos, eu e a Sandra, recuperar aquilo que foi o módulo anterior da avaliação em que este esquema foi apresentado. Penso que estarão recordados deles, portanto, representar tipicamente uma unidade curricular e adicionarmos apenas aqui uma setinha do lado direito para dizer o quê? É aqui, é neste momento do tempo em que nós temos alguns resultados da avaliação da unidade curricular. É evidente que temos estes resultados no momento chave, mas chave para quem? Chave para nós fazermos alguma mudança? Chave para os alunos perceberem que vão ser beneficiados com essa mudança? E já agora, como é que são feitos estes diagnósticos? Como é que chegamos a estes desempenhos? Será em algo que nos permita fazer alguma mudança? Ou muitas vezes não? Eu penso que nós temos todos a experiência dos questionários de unidades curriculares, não só do sistema da qualidade, mas também, e que há uma percepção transversal de que estes questionários institucionais são muito focados na ideia que é qual é o fim? É avaliar qualquer coisa no sentido de quantificar alguma coisa, identificar algum desempenho menos interessante para sinalizar para progresso, que está ótimo, é nada a opor, nada a dizer sobre aquilo que são estes objetivos, porém, porém, talvez com estes objetivos nós não consigamos transformar muito a unidade curricular para os nossos alunos. Isto é, a partir do momento em que temos uma responsabilidade externa à unidade curricular em desenhar algo, normalmente que é um modelo igual para todos, como os ingleses dizem, one size fits all, aquilo que nós vamos tirar de informação é naturalmente muito escasso, não é? Então, o que é que nós podemos eventualmente ambicionar? O que é que nós podemos eventualmente querer mudar nesta estratégia? E no mesmo trabalho, a pergunta que surge da autora é, então, mas como é que nós podemos usar estas avaliações de unidades curriculares para focar na nossa experiência como docentes, na nossa experiência de ensino e no nosso crescimento intelectual? E o artigo fornece quatro sugestões muito abrangentes. Isto é daqueles artigos de três páginas que nós colocamos na expectativa de não vos tomar muito tempo e ajudar a alguma reflexão. Bom, primeira nota, temos que diversificar as fontes, a forma como recolhemos a informação. Porquê que tudo há de ser feito com questionários? Porquê que os questionários, com números, com respostas fechadas, ou já agora com algumas abertas no fim, que não são normalmente suficientemente estimulantes para terem grandes respostas de alunos, porquê que isso há de ser a fonte? Porquê que nós não devemos incluir as nossas autoavaliações? Porquê que não haveremos de ter observações por paz e outros métodos? E já agora, porquê fazer só no fim e não fazê-las mais frequentemente? Porquê que temos que esperar pelo fim de uma unidade curricular para ter alguma noção de como é que ela está a funcionar, para mudá-la talvez para os alunos que vêm aí? Se nós pretendermos incluir os alunos, então talvez seja uma boa ideia que nestas avaliações para a transformação, nós tenhamos a iniciativa e a capacidade de incorporar autorreflexões de estudantes. Nada disto vai funcionar com uma fórmula mágica, temos que experimentar. Temos que estar à vontade para tomar a iniciativa de, baseado em alguma coisa, e vamos ver o que é que podem ser estas algumas coisas, tomar a iniciativa de experimentar, de aceitar o desafio para o nosso crescimento intelectual e para a transformação daquilo que estamos a fazer em benefício dos alunos com quem estamos a trabalhar, e que são uma parte super importante, obviamente, do nosso trabalho, experimentar para conseguir melhorar. E quando as coisas correrem mal, como diz esta autora, sejamos meiguinhos com nós próprios, porque às vezes somos demasiado exigentes, demasiado perfeccionistas, e é perfeccionismo nestas coisas às vezes não ajuda. Então qual é o modelo alternativo em relação a fins, em relação a quando e em relação a como? O fins é que nós pensamos nas avaliações da unidade curricular para promover o desenvolvimento. O desenvolvimento quando? No ano presente. Para quem? Para todos. Para os estudantes? Para nós. Para todos. E naturalmente com consequências positivas para a universidade. O como? Vamos ter que pensar em ter diversas fontes, diversas formas de recolher evidências. O quando? Não está aqui nada porque o tempo está vermelho. Ou seja, é um exercício em permanência. E é um exercício em permanência, logo é um exercício da nossa responsabilidade, e nossa e dos nossos alunos. Porque não há que ter uma conversa, e se vocês observaram o Padlet original, tem sempre do lado direito uma coluna de recursos. Ela vai mudando diariamente, vão aparecendo coisinhas pequeninas que são sugeridas para lerem quando tiverem vontade e intenção. Apareceu uma que é de três páginas, ontem, sobre como começar uma conversa com os nossos estudantes para eles participarem nestes processos. A responsabilidade é de todos, nossa e deles, e portanto temos de trabalhar nisso. É evidente que nós podemos fazer este exercício sem rede, com a nossa inteligência, que é suficiente, com certeza para fazer muito melhor, ou podemos ter alguns guias. Nós por nossa iniciativa, e muito com o contributo da professora Flávia Vieira, que está aqui connosco, desenhamos um guia de avaliação de mudança. E esse é um guia fechado? Com certeza que não. É um guia definitivo, como se fosse aquilo que tem que ser feito? Com certeza que não. Não passa de um documento que nos procura deixar questões, para todos nós nos podemos questionarmos no sentido de melhorarmos o processo e a reflexão que temos do processo de avaliação do que estamos a fazer. E portanto, para responder a questões sobre avaliação, temos que ter alguma noção bem clara sobre o que é que nos parece importante avaliar, que estratégias nos parecem relevantes, como podemos integrar a voz dos estudantes, e uma coisa super importante, que é que as evidências, para existirem, têm que ser recolhidas. Como? Quando? De que forma? O que vou mostrar rapidamente a seguir, não pretende ter a apresentação... Eu peço quem tem o microfone aberto, por favor, para desligá-lo, está bem? Para nós podermos todos centrar-nos na sessão. O que vem a seguir não pretende ser uma prescrição, nem pretende ser uma sugestão de que têm que fazer assim. Qual foi a nossa postura nesta formação do Ciência Mais? Foi preparar, como sempre, algumas ideias e alguns recursos que podem ajudar. E portanto, uma das coisas que nós pensámos à partida foi logo, bem, se vamos multiplicar os momentos, quais são os momentos que nós podemos eventualmente sinalizar como importantes? Um momento absolutamente crucial, o contato inicial com os nossos alunos, as nossas novas caras, que trazem as novas expectativas, as novas expectativas da nova turma que chega, que são o fruto das suas ambições, dos seus interesses, são o fruto da fama da unidade curricular, da nossa fama pessoal. E nós temos, talvez, aí um momento excelente para fazer alguma recolha, para podermos fazer ajustes àquilo que vem a seguir. Então, naturalmente, se fizermos alguma recolha, passado um bocadinho, passado uma semana ou duas, vamos ter a noção que já fizemos alguns ajustes e talvez valha a pena conversar sobre eles. Agora, quando nós conversamos que fizemos uns ajustes, ao longo da nossa unidade curricular, do semestre, do ano, vamos tendo aqui bastantes oportunidades de recolher indicadores de impacto. Esses indicadores podem ser, através de ferramentas mais estandartizadas, questionários ou o que for, quizzes, ou podem ser conversas, como vai ser sugerido. E depois, obviamente, que no final temos que refletir, nós próprios e com os nossos estudantes em conjunto, como é que foi este processo de mudança. Se começamos a unidade curricular com o plano A e chegamos ao final com o plano A em D.C. 1, ok, então este plano A em D.C. 1 cumpriu aquilo que deveria estar a acontecer ou não. Bom, mas isto é que continua a ser muito geral e continuamos a ter muita coisa em cima da mesa, então o que é que nos pode ajudar a orientar a definição daquilo que temos que fazer? Frameworks. Frameworks referenciais. Que fomos nós que as pensámos? Com certeza que não. Que existem de gente que as pensou. E nós, muito como jeito de sugestão, sugerimos a framework de Idaho, que vocês poderão consultar, eu não vou ter tempo aqui de a percorrer convosco, o que é que tem uma particularidade, em que estão definidas, fundamentalmente, quatro grandes dimensões, características, a nosso ver, de qualquer unidade curricular, o que pensar para avaliar relativamente ao desenho da própria unidade curricular, o que pensar para avaliar relativamente à interação que temos dentro, que acontece dentro da unidade curricular, aluno-aluno, aluno-conteúdo, professor-aluno, a maneira como desenhámos a avaliação, avaliação, com certeza, agora já sabemos que vai ter que ser, com certeza, algo somativo da aprendizagem, mas também, com certeza, para a aprendizagem, e como é que desenhámos todo o apoio em torno dessa unidade curricular. E esta framework é muito interessante, porque além de definir estes critérios, tem um conjunto de graus descritos, em que, para o framework do design, vamos ter um nível, eu não me lembro dos termos exatamente agora, inicial, médio e evoluído. E nesta framework estão lá uns descritores que nos ajudam a pensar, espera aí, eu estou neste nível inicial, médio e evoluído, vou ler os descritores e penso, fiz isto, então estou no médio, então qual é a minha ambição? Posso fazer, talvez, alguma mudança neste sentido, e chegar a um nível mais sofisticado. Insistimos muito desde o início no embed, na framework do embed. O embed é um referencial desenhado por um conjunto de experts europeus, num projeto europeu, e é absolutamente simples de utilizar, é adequado ao B-learning, portanto, se estão a planear uma unidade curricular em formato B-learning, não é necessário esperarem pelo fim para aplicarem o embed. Podem ver, e já vamos ver no slide seguinte, quais são as características do modelo. Portanto, é mais uma vez uma orientação sobre o que é que eu vou pensar sobre aquilo que vou colher. Se nenhuma desta vos for útil, é sempre fácil encontrar, pesquisar o tema, pesquisar itens. Itens, por exemplo, se queremos fazer um questionário, não temos que inventar as perguntas. No material que é fornecido no Padlet, vocês têm uma coleção de perguntas que podem, centenas de perguntas, que podem escolher para avaliar, para incluir em quizzes, para incluir em instrumentos que desejem construir de avaliação das unidades populares. E esta é tal abordagem, como está num dos vídeos do lado direito da parte do Scholarship Teaching, é abordagem de quem não faz as coisas por si só, como se nada mais existisse, é abordagem de alguém que procura fazer baseado em algo que já existe. Nós, no nosso guião de apresentação da mudança, de apoio à mudança, eu queria tirar isto para baixo, deixamos aqui algumas sugestões. Isto está aqui apenas para sugerir que isto também faz parte do guião. Estou a concluir quase a minha apresentação e claro que teria que falar no Embed, não é? Foi falada tanto no início. E porquê é que é importante falar no Embed? Vocês reparem qual é a principal dificuldade que a maior parte de nós nos deparamos em relação à transição emergente para o ensino remoto. Alguns responderão que é deixarmos de ter interação com os nossos estudantes, a ideia de que nós vimos muitos estudantes, por exemplo, com as câmaras desligadas. O Embed dá sugestões sobre como pode ser a interação com os estudantes. Outros dirão, epá, os meus estudantes queixaram-se imenso porque de repente tiveram imensa coisa para fazer porque eu dava coisas para fazer, mas o professor que também estava a dar a unidade curricular comigo, que não era a minha unidade curricular, mas simultaneamente também deu coisas para fazer e de repente isto tornou-se ingerível para os estudantes. O referencial Embed fala também no cálculo do study load, no cálculo do tempo. Então, o que é que faz o referencial Embed? Alerta para que avaliação, para a transformação, e para a qualidade, de um curso de Be Learning, tem sempre quatro campos que devem ser atendidos. O desenho do próprio processo, a presença da articulada da presencial com o online, a flexibilidade que nós conseguimos introduzir na gestão do tempo, das tarefas para os alunos, a experiência que proporcionamos aos alunos, e aqui temos não só a parte da aprendizagem como a sobrecarga e, surpresa, surpresa, a inclusão, a inclusão no sentido muito lato, a inclusão digital, se vocês quiserem também colocar as coisas assim, porque aquilo que estamos aqui a falar depois é da importância disto para a interação. E na interação, temos a interação aqui do lado esquerdo, dos alunos com conteúdo, dos alunos connosco, e é algo que seguramente vivemos nesta transição remota, dificuldade em fazer. Pensámos muito em como interagir com os nossos alunos, e talvez menos em como colocar os alunos interagirmos com os outros. Curiosamente, um estudo já de 2016, que também está disponível para a vossa consulta no nosso Padla, diz o seguinte, qual é, e é um estudo, já não estou certo dos números, os números não são muito grandes, mas com duas centenas de alunos que estavam nessa altura a fazer um curso online, e nós acabámos por ver isto em relatórios maiores, que entretanto surgiram, qual é a principal barreira à parte da distância. A interação no estudante-estudante, a interação do estudante-professor, e algo que é inserido em aspas, a presença do professor. A presença do professor são os espaços que se criam para os alunos conhecerem o professor, dialogarem com o professor, não necessariamente aquilo que é o professor, estar com os alunos a discutir objetivos e a falar de matérias. Muito rapidamente, que outros instrumentos, tantos instrumentos que existem, questionários, entrevistas, diagnósticos de atividade, podemos fazer no início. Aqueles resultados que todo o módulo de tecnologias e metodologias vos deixaram, tantos clickers, tantos mentimeters, esses resultados podem ser excelentes fontes de informação para nós melhorarmos e monitorarmos o que está a acontecer. Se não existe um conjunto de técnicas chamadas classes ou uma sete semante e tecniques, esta apresentação vai estar no Padlet daqui a nada em que vocês podem aceder e podem ver um conjunto de sugestões variadas sobre como melhorarem a avaliação daquilo que está a acontecer em termos de aulas. A nossa autoavaliação, há professores que fazem diários no sentido que quando acabam uma aula registram o que é que correu bem, o que é que correu mal e algo que é fundamental se pudermos ter oportunidade e eu sei que em Aveiros está a acontecer, observação por paz. Mais uma vez, o guião para a avaliação da mudança tem aqui um conjunto de sugestões que podem ter em atenção. mais que tudo, mais que tudo e já estou com mais cinco minutos do que o tempo que me era cabido, portanto vou pedir desculpa aos meus colegas, é questionar todos os que estão a participar obtendo informação e não apenas indicadores e não apenas números. Em vez de ter números que são correu bem, correu mal, estou satisfeito, estou envolvido de um a cinco, é importante colocar questões difíceis. E essas questões difíceis têm a ver com algo que nos informa de como é que as coisas estão a correr. E a de jeito de desafio final, antes de passarmos aos casos e durante aquilo que é o tempo de resta desta sessão, montámos uma questão no Mentimeter que nos vai dar uma grande, uma informação muito importante que é, até ao presente momento, qual foi a principal lição, a principal ideia, o principal ganho que vocês individualmente retiraram até ao momento desta formação de docência mais. Reparem, não vos estamos a perguntar se estão satisfeitos, não vos estamos a perguntar se o tempo foi muito ou pouco, não vos estamos a perguntar se o vosso envolvimento foi de um a dez, estamos a ter informação para podermos, para vocês, já não vai ser o caso, e aí penitenciamo-nos, não vamos fazer grandes melhorias a partir desta questão para esta experiência do docência mais, mas talvez pudéssemos ter sido feito esta pergunta na sexta-feira e ter alguma ideia do que podíamos fazer melhor para esta semana. E por aqui me vou ficar, por aqui me vou deixar e deixo então aqui ao vosso critério, se quiserem, o favor de nos alimentarem a resposta a estas perguntas. Resumindo, avaliar com que fins? Fins de transformar, fins de promover o nosso crescimento, fins de melhorar o funcionamento da unidade curricular, ao invés de avaliar algum nível de qualidade, algum nível de alguma coisa. Quando? Frequentemente. Com ajustes, com moderação, com bom senso. Não vamos fazer isto em todas as aulas com multiplicidade de ferramentas de instrumentos. Responsabilidade, e é importante falar nisto, envolver os alunos é fazê-los sentir responsáveis com nós. A responsabilidade é interna e é nossa. E por aqui, me ficaria, vou passar aos casos, penso que o primeiro caso que vai entrar em campo é a professora Cacilda Moura e o aluno Mateus Costa, aqui da Universidade de Ninho, e vou-vos deixar então um espaço para perguntas que vou consultar no chat e no final das apresentações dos casos, espero que lhe haja algum tempo para regressar às vossas perguntas e outras que queiram deixar. O caso que seguirá da professora Cacilda Moura e do aluno do estudante Mateus Costa será das professoras de Estória Ventura e Betina Lopes da Universidade de Aveiro e por aqui me fico até já. Olá, boa tarde a todos. Eu vou partilhar o meu ECA com uma pequena apresentação. Estão a ver o meu ECA? Digam-me que sim. Isto agora está a ser gravado, lembre-me só isso. Estamos a ver muito bem o ECA. Falta talvez colocares em modo de apresentação. É isso que eu vou fazer agora. E então dizia eu boa tarde a todos e obrigada por esta oportunidade em poder partilhar convosco algo que eu tenho vindo a fazer há alguns anos, mas que recentemente inovei a partir de 2017 quando acabei por integrar uma comunidade de prática e inovação em ensino e aprendizagem na Universidade do Minho, que é constituída por cerca de 20 docentes de vários departamentos e de várias escolas. E tem sido graças a esta troca de ideias e partilha de ideias com os meus colegas que eu tenho vindo a fazer algumas inovações em UCs da área da Física, normalmente lecionadas ao primeiro e segundo ano dos cursos de Engenharia e de Licenciaturas e são UCs que normalmente envolvem imensos alunos. No caso particular de hoje eu vou trazer para aqui uma unidade curricular do Física EEE que eu lecionei este semestre e por isso é que também tenho aqui a presença do Mateus Costa a quem eu agradeço imenso por estar comigo aqui. Eu queria dizer-vos que normalmente quando eu faço uma planificação do UC eu duas semanas antes do início do semestre coloco no Blackboard um documento muito detalhado para além daquilo que já existe por defeito em todas as unidades curriculares no Blackboard mas eu coloco um documento detalhado com o programa as ideografias e as metodologias de ensino as metodologias de avaliação a programação das aulas e a forma como as minhas aulas irão funcionar. Quanto a metodologias de ensino eu não tenho algumas inovações que tenho vindo inclusive portanto eu normalmente utilizo powerpoints nas aulas recorro imenso às simulações a vídeos e a demonstrações que eu chamo de homemade que são mesmo feitas em casa tipo com o copo de agulho e recorro ao Roxwell que aumenta isto tem sido algo que eu faço depois daquela de ter frequentado uma primeira vez e de ter integrado aquela comunidade prática. Relativamente às metodologias da avaliação eu faço normalmente proponho aos estudantes fazerem dois testes somativos e aqui também inovei há cerca de dois anos para cá eu faço aquilo que é uma avaliação em duas etapas portanto faço um teste individual e depois um teste de grupo que é facultativo e esta avaliação em duas etapas foi depois de muito pensado algo que eu encontrei para que a minha avaliação se transformasse numa experiência de aprendizagem que os alunos tivessem um fideic inviado que resulta da discussão que eles têm com os colegas acabei por verificar que aumentava imensa a motivação dos estudantes no curso do semestre que desenvolve competências de trabalho colaborativo nos estudantes que eu acho que também é muito importante e continuava a ter uma avaliação individual de cada aluno obviamente que também tem pontos menos positivos que é os testes individuais acabam por ser um bocadinho mais pequenos têm um ligeiro aumento do número de testes a corrigir e necessito de alguma organização prévia nomeadamente ter o apoio de colegas porque na transição entre a entrega do teste individual e a entrada dos alunos para fazer o teste de grupo gera-se ali cinco minutinhos em que nós precisamos de alguma gestão e depois obviamente que a diferente composição dos grupos em que se houver um elemento mais dominante ou elementos menos passivos pode ser um problema mas os resultados que eu tenho tido de parte dos alunos que me têm que depois vamos ver como é que eu sei o que é que eles acharam disto tem sido muito enriquecedor e é assim que eu irei continuar a fazer as minhas avaliações o que é que eu faço mais eu na primeira aula faço sempre um questionário de expectativas este questionário foi desenvolvido no âmbito da comunidade de práticas onde nós fazemos várias questões em resposta fechada e também responsabilidade sobre o grau de exigência que espera para a UC a importância do UC no plano de cursos temos qual é a opinião que os colegas transmitiram sobre a UC questões sobre conhecimentos das metodologias dos critérios sobre a utilização de ferramentas para respostas online e recolha de sugestões que eles achem pertinentes sobre a UC para além disso eu na minha primeira aula faço sempre e analiso e discuto passo a passo com os estudantes quais são as metodologias de ensino e avaliação e como eu vou proponho que a UC funciona e ouço o que os alunos têm cara a cara a dizer-me relativamente àquilo que são as minhas propostas depois divulgo sempre os resultados dos questionários do ano letivo anterior quando sou eu que no ano letivo anterior lecionei para a UC da avaliação do ensino aquele cérebro questionário da Universidade do Minho e eu divulgo quer a apreciação sobre a UC quer a apreciação que os alunos ou os estudantes fizeram do docente e também divulgo os resultados do questionário de expectativas do ano letivo do funcionamento desculpe do ano letivo anterior o que mais é que eu faço divulgo sempre os resultados da avaliação somativa do ano letivo anterior e as respectivas estatísticas para além disso um mês após o início das aulas eu faço um questionário intermédio de resposta aberta para que os alunos me indiquem três fatores na metodologia e funcionamento das aulas que gostariam de ver alterados e os que gostariam de ver mantidos faço ainda logo após o primeiro teste um questionário sobre o teste individual e de grupo e como digo no final de semestre há um questionário sobre o funcionamento da UC que foi mais uma vez desenvolvido no âmbito desta comunidade de práticas o que é que aconteceu este ano? este ano aconteceu que antes de um mês após o início das aulas houve uma suspensão do presidencial e aí o que é que eu fiz? bom aí tive que me adaptar adaptei as metodologias de ensino e de avaliação e aqui o elemento chave para esta adaptação foi sem dúvida o delegado do primeiro ano do curso o Mateus Costa é quem eu agora iria passar a palavra para nos dar o seu testemunho ok Mateus? ok professora boa tarde boa tarde a todos portanto o meu contato com a professora Cacilda começou antes da paralisação e muito mesmo antes da primeira aula por e-mail em relação à resposta do inquérito do início do ano letivo porém com a suspensão das aulas presenciais a professora Cacilda ela já se mostrou extremamente dedicada e empenhada à mudança do calendário tanto com as datas propostas como a mudança do método de avaliação e obviamente o início foi como a professora lecionaria ao ser à distância já que estamos a considerar um curso com mais de 100 estudantes e há problemas de servidores e tudo isso que eu imagino que todos estejam cientes portanto inicialmente a professora Cacilda pediu para que fizéssemos uma reunião só entre eu e ela por Skype mesmo para que eu pudesse discutir com ela o que que outras vocês estavam a se adaptar e quais soluções poderiam ser propostas e com a mudança da professora que foi os powerpoints com o áudio por fundo nós temos um brasileiro é? sim e com essa mudança a professora realizou uma espécie de videoaula em que tínhamos o áudio da professora e os powerpoints das aulas e nós conseguimos fazer a gestão do nosso tempo durante a semana para o que fosse melhor para nós mesmos ao mesmo tempo em que no horário dedicado às aulas a professora reservava para tirar dúvidas e com o auxílio do VoxMulti do Mentimeter a professora conseguia ter um feedback quase instantâneo dos meus colegas sobre em que parte da matéria havia mais dificuldades e poderia ser repetido ou então explicado de uma forma mais concisa com isso também houve uma mudança no método de avaliação e eu acho que isso foi muito importante a atitude que a professora teve porque eu posso dizer por experiência pessoal que a professora Cacilda foi a que mais teve a preocupação com nós estudantes em que ela não tomou nenhuma decisão antes que nós pudéssemos dar na nossa opinião porque tanto em reuniões apenas comigo tanto com o resto da turma com o projeto partilhando ideias da física nós estudantes poderíamos entrar numa sessão sexta-feira à tarde com a professora para além de falar como foi a nossa semana e ser uma espécie de desabafo também partilhar ideias sobre como você poderia funcionar como por exemplo o método de avaliação que a professora ela me perguntava tanto quanto em relação a outras unidades curriculares como também o que poderia dar certo e o que poderia dar errado e eu pude dar meu feedback de estudante e dizer que alguns testes foram muito curtos e alguns outros testes que eram dissertativos e que tinha que tínhamos que enviar um PDF com as nossas resoluções e a professora com base nisso tudo conseguiu fazer a alteração para esse teste somativo no final do período e mais o projeto que eu acho que foi muito vantajoso e quase a turma inteira resolveu participar do projeto e eu posso dizer que a unidade curricular de física nesse período atípico que foi de quarentena foi a mais bem resolvida e eu acho que um elemento chave foi a nossa comunicação não foi nenhuma atitude pensada apenas da professora e também não foi nenhuma pensada apenas em mim foi uma conversa entre nós que fez com que isso fosse possível e eu acho que a minha opinião não é só minha mas também compartilhada de vários colegas meus e eu gostaria de terminar elogiando o trabalho da professora Cacilda e que se um dia eu vier me tornar professor com certeza será uma grande inspiração para mim Oh, que bonito Cacilda Muito obrigada Matheus Muito obrigada Obrigada Cacilda e obrigada Matheus Cacilda não sei se queres responder à questão do chat se podes dar exemplo dos checkpoints por favor Ok o que é que eu fazia eu já deixei de partilhar o item o que é que eu fazia com os checkpoints os checkpoints eram ou as questões voxvote mentinitas eu normalmente usava no início da aula uma questão tipo mentinitas para desbloquear a questão ou seja perguntava onde é que eles tinham dúvidas e portanto eles iam respondendo no mentinitas e eu colecionava uma série de questões porque eu no fundo fazia um tipo flip classroom uma aula invertida e portanto eu tinha uma ideia de onde eles tinham as dúvidas os checkpoints que eu também aqui falo são questões problema que eu escolhia propositadamente para no fundo provocar a discussão e fazer com que os estudantes previamente preparassem os conteúdos inorentes a estes checkpoints portanto os checkpoints podem ser questões de conteúdo ou questões de um problema de aplicação um problema real e que depois eu na aula resolvia passo a passo e discutia com os alunos passo a passo Ok obrigada Cacilda Eu não sei se há mais questões mas depois eu vou ver Para já são elogios não há mais coisas Obrigada a todos Parabéns ao Matheus que foi um super delegado Eu posso colocar uma sem ser prescrito creio que era mais rápido Claro sim Boa tarde a todos Professor eu perguntava-lhe denotou-se na sua apresentação que efetivamente houve um ponto de viragem quer dizer uma mudança da sua forma de lecionar eu perguntava-lhe se calhar aquilo que destaca na relação docente-aluno aquilo que mais neste ponto de viragem aquilo que mais os dois beneficiaram o que é que realmente mudou nesta experiência de interação e quase eu diria se é que me é permitido de aprendizagem muito mútua entre estudantes e docentes que participam nesta formulação das UCs Obrigado eu não fiz um ponto digamos que eu não fiz um ponto de viragem para incorporar os estudantes na discussão de como eu me adapto agora estando à distância mediada pela tecnologia eu não conseguia estar cara a cara com todos os estudantes eu não conseguia tê-los dentro de uma sala porque aquilo que eu fiz agora no ano do adaptar e de ter o suporte do Mateus foi porque o Mateus conseguia chegar muito mais rapidamente aos colegas dele do que eu se quisesse chegar a todos os alunos e portanto esta partilha que aconteceu eu faço-a sempre no presencial eu agora fiquei bloqueada porque não podia estar com os meus estudantes eu tenho imensas saudades disso e portanto a forma que eu encontrei para poder estar e humanizar um pouco também este online foi por exemplo inspirar-me no partilhando ideias do IDEA da Universidade do Minho do qual eu faço parte e fazer um partilhando ideias com os meus estudantes numa hora completamente fora das horas normais das aulas do horário da UC onde nós falávamos da UC ou não falávamos de remo ou falávamos de música e isto foi de facto muito enriquecedor mas a partilha e o Mateus foi fundamental porque ele chegou muito mais rapidamente aos colegas dele do que se eu tentasse fazer via blackboard mandar avisos e esta transmissão foi para mim foi fundamental Claro e a questão da humanização é também acho que temos tempo só para esta última questão da Cláudia no chat com o ajustamento e monitorização constantes como é que foi gerido o planeamento com a restante equipa? Com a restante equipa pedagógica eu só tinha um colega meu que estava a dar aulas comigo e portanto como eu tinha a responsabilidade da UC eu fiz esta gestão toda obviamente juntamente com o meu colega mas o meu colega só dava as aulas teórico para um turno teórico-prático e relativamente ao funcionamento das aulas teórico-práticas elas não foram muito alteradas elas continuaram a funcionar da forma equivalente que funcionariam se fosse uma presencial portanto os alunos são sempre desafiados em casa a pensar nas questões e nos problemas que serão objetos que são na OLATP e eu continuei a fazer isso no online ok? A questão da humanização é que foi claramente um fator crítico sim obrigada a ambos passamos para o caso de Aveiro que apresenta uma perspectiva um pouco diferente mas complementar e o Manuel falava sobre a diversidade de instrumentos durante o processo e nós na Universidade de Aveiro lançámos um programa de observação por pares já no ano 18-19 e portanto as colegas Betina e Sónia Ventura que curiosamente é participante deste programa vêm falar-nos um bocadinho sobre essa experiência e o impacto que se teve na transformação das UCs em tempo real Betina e Sónia Olá boa tarde a todos Olá Sandra obrigado pela introdução digam-me só se já estão a conseguir ver a apresentação sim tudo ok já? ótimo bem antes de mais agradecer obviamente a possibilidade de estarmos aqui eu é Betina e eu tive a liberdade de convidar o Carlos Couto também já vão perceber porquê nós de facto conhecemos eu e a Betina conhecemos neste programa de observação por pares e portanto acabou por surgir daqui uma interação que inicialmente eu nunca tinha explorado nem colocado a hipótese de que ela pudesse acontecer este é de facto o início da nossa história portanto eu conheci a Betina neste programa de observação por pares foi como já foi mencionado uma iniciativa de inovação pedagógica que foi promovida pela Pró-Reitoria da Universidade de Aveiro e à qual eu me associei de imediato assim que soube desta possibilidade houve um piloto num segundo semestre de 2018 a 2019 e depois houve uma primeira edição digamos assim já quase digamos a sério no primeiro semestre de 2019 2020 que coincidiu com eu estar a lecionar duas disciplinas de engenharia química uma delas que eu considero mais tradicional que ainda está nos modos mais tradicionais mas uma outra que eu já tinha percebido que tinha muito potencial para que eu começasse a ganhar a tal segurança de que temos vindo a falar ao longo deste de Ciência Mais e portanto para tentar inovar nas minhas práticas pedagógicas o grande problema era que eu não sabia bem como é que havia de fazer isto sabia quais eram os objetivos finais para a disciplina portanto era enturmar o mais possível os alunos era promover a participação deles era fazer com que eles trabalhassem comigo e não porque eu impunha mas sim trabalhassem comigo na melhoria destas práticas pedagógicas e portanto eu já tinha algumas ideias inicialmente pensadas que eram basicamente testes e aqui tenho que ser muito honesto e direto eram testes foram coisas que eu pensei iniciativas que eu pensei para depois no final poder ter algum feedback por parte dos alunos que me pudessem de alguma forma dar aqui um sinal positivo ou menos positivo para cada uma dessas práticas mas já lá iremos mais à frente portanto desta interação como eu disse eu venho do departamento de química estou na área da engenharia química sou uma recente docente estou a dar aulas oficialmente há cerca de um ano e meio portanto muito recente e todo o desenvolvimento e o facto de ter feito também o curso de engenharia química aqui na Universidade de Aveiro fez com que eu tivesse um background digamos assim daquilo que existia antigamente há cerca de 15 anos para aquilo que eu queria que fosse a minha experiência a minha pegada nos alunos e no ensino no departamento portanto era um bocado por aí que o meu pensamento estava qual era o grande problema por um lado saber como estruturar esse pensamento para melhorar para ter um movimento contínuo de transformação desta OCE e por outro tentar perceber como é que eu poderia fazer de uma forma mais concertada e portanto quando surgiu o programa POP e quando eu conheci a Betina que por sorte ficou no meu no meu quarteto e depois precisar eu posso dar algumas explicações mais como é que esta iniciativa funciona mas a ideia foi basicamente surgiu-me de imediato foi ok é a Betina com quem eu tenho que falar e para conseguir realmente estruturar de alguma forma as ideias que eu tinha mas que eram peças perdidas de um puzzle e que eu precisava arranjar a forma de as encaixar a interação surgiu temos tido vários momentos de transformação vários momentos de conversa e começámos entre mim e a Betina a perceber que se calhar fazia sentido não sermos apenas um par de cabeças pensantes mas sim um pequeno grupo de prática que nos pudesse de alguma forma ajudar nas diferentes decisões e nas diferentes tomadas de posição e nas diferentes análises que têm vindo a ser feitas ao longo do tempo Betina não sei se queres acrescentar alguma coisa Sim antes de mais obrigada por este convite também de partilhar aqui o percurso de aprendizagem com a Sónia só para dizer que o meu perfil é de facto um bocadinho diferente a minha formação de base é de Biologia estou muito virada para a Educação e embora estemos aqui hoje focados em partilhar um bocadinho o processo de transformação da Sónia em boa verdade eu também tenho bebido muito talvez não em questão de docência por questões de circunstância ou isto já nem temos de serviço docente estou numa unidade curricular de programa doutoral e portanto não tão tradicional digamos em termos de aulas académicas digamos assim mas queria só aqui focar que há aqui um salto quando nós trabalhamos com colegas que são de outra área que nós podemos viver quer para as nossas unidades curriculares quer para a área da supervisão também das orientações que é algo que tem sido fantástico porque a Sónia tem-me ajudado a olhar para a educação e aquilo o pouco que sei com um outro olhar e isso tem sido de facto muito gratificante se calhar Sónia se puderes passar para o slide seguinte exato esta questão portanto o desafio que nós aceitamos ou que a Sónia me propôs foi de facto trabalhar pensar em conjunto na unidade curricular que ela estava motivada para transformar para inovar e já tinha muitas ideias pensadas e estratégias iniciadas e aquilo que eu tenho feito é conversar são tertúlias com a Sónia muito divertidas em que de facto nós parecemos que estamos sistemáticamente estou a aprender imenso contigo vamos gravar isto para guardar para o futuro e rentabilizar tem sido de facto muito bom aqui Sónia eu acho que tu poderias falar um pouco mais das estratégias que tinhas inicialmente pensado e da forma como nós estamos em conjunto a tentar amadurecer as mesmas sendo que tendo caído aqui de paraquedas achei curioso de facto a centralidade da avaliação o módulo ao início da sessão estava a decorrer uma apresentação sobre a questão da avaliação e de facto as nossas reflexões também nos têm levado um pouco para aí Sónia a centralidade da avaliação e de introduzir maior responsabilidade do aluno nesse processo de avaliação mas tu vais falar muito melhor do que eu Exatamente portanto obrigada Betina e também devo dizer que de facto as sessões com a Betina são sempre muito engraçadas uma das coisas que eu acho fundamental e muito entusiasmante na realidade é o facto de que quando nós falamos com alguém numa área completamente diferente da nossa mas que de alguma forma conseguimos comunicar e esta é logo a primeira lição é aprender a comunicar com as diferentes áreas quando eu comecei a falar com a Betina sobre isto e lhe coloquei um bocadinho este desafio que era eu estou a alterar algumas práticas pedagógicas da minha disciplina mas não sei muito bem ainda que frutos é que eu vou tirar daqui sei que os vou tirar mas preciso de alguém que me ajude a estruturar esses frutos portanto a disciplina chama-se desenvolvimento de produtos químicos é do terceiro ano de engenharia química é obrigatória para a engenharia química opcional para a química biotecnologia e bioquímica portanto este ano o panorama de alunos foi essencialmente engenheiros químicos mas tive também alguma porcentagem de alunos da bioquímica e da biotecnologia desculpem e ainda tive três alunos de Erasmus portanto também tentei trabalhar aqui um pouco a internacionalização no sentido de procurar algumas referências dos conceitos e conteúdos que fui abordando que dissessem de alguma forma mais alguma coisa às alunas Erasmus que estavam comigo que eram duas alunas de Espanha e uma aluna da Polónia esta disciplina tem como base fundamental o Project Based Learning portanto é uma das grandes ivory towers digamos assim ou pilares que são considerados para avaliação e depois tem as aulas chamadas mais ou que eu considero mais clássicas que são essas também que eu quero alterar tal como temos vindo a falar e eu tenho vindo a falar com a Cacil e com a Belém neste sentido e elas têm mudado já nessas dicas portanto quando eu iniciei esta disciplina o que é que eu pensei? Bem, tenho uma estrutura de conceitos que são conceitos de química física de superfícies que teriam obrigatoriamente que ser lecionados e portanto isso foi digamos assim introduzido nestas aulas mais clássicas como eu disse e portanto estas aulas mais clássicas digamos assim foram avaliadas através de um momento de avaliação único e tinha um peso de 50% na nota final do aluno e porquê? Porque eu quis dar um peso grande e uma motivação extra aos alunos para que eles realmente entrassem a fundo nos envolvimentos destes projetos porque a minha grande motivação no caso inicialmente o que eu pensei foi eu não posso alterar a disciplina toda ao mesmo tempo nem alterar todos os momentos de avaliação e de reflexão e portanto neste momento eu vou incidir sobre a questão do Project Based Learning e como é que eu fiz isso eu programei algumas visitas de estudo a indústrias programei alguns fui libertando alguns vídeos que de uma forma muito pouco direta abordavam alguns conceitos porque uma das grandes áreas que são aqui desenvolvidas nesta disciplina é a área de inovação no desenvolvimento de produtos químicos fiz uma aula fora da sala de aula cá fora no departamento de química da Universidade de Aveiro que devo dizer foi a aula mais estranha que dei até hoje porque os alunos acharam que eu estava a brincar com eles e não queriam vir lá para fora tive que os ir buscar porque eles não acreditavam nos colegas e depois então a parte relativa ao projeto portanto o projeto era avaliado através de um relatório que era enviado para mim no final da disciplina e pela apresentação que era feita esta apresentação foi dividida em dois momentos um momento mais que era uma espécie de pitch onde os alunos faziam a apresentação da ideia que tinham tido até ao momento em grupo e essa ideia depois era discutida entre nós entre o professor e os alunos não só os do grupo mas obviamente também os colegas e portanto se nós acechássemos todos e concordássemos que a ideia estava a ir para Bom Porto então eles avançariam com o desenvolvimento daquilo que tinham inicialmente projetado e durante o semestre fiz também um contato com a professora Teresa Franqueira que eu penso que está aqui aliás que eu tenho certeza que está na docência mais e penso que estará aqui e que foi de facto fundamental e também muito interessante aliás ela vai ser uma das próximas pessoas que vou tentar eu e a Betina vamos tentar adicionar ao nosso grupo de prática porque é de facto fundamental a minha ideia era tirar os alunos um bocadinho desta fazê-los pensar fora da caixa e portanto nós organizámos uma sessão de design thinking em que eles foram fomos todos para o design factory aqui no parque de ciência e inovação em Aveiro no PCI e portanto fizemos uma uma sessão de três horas que foi de facto para mim muito especial e depois vinha a perceber que para os alunos também e qual era o objetivo era de facto desconstruir aquilo que um aluno de engenharia química ou um aluno mais tecnicista está habituado a pensar portanto era fazer exatamente o pensamento contrário portanto a professora Teresa Franqueira foi essencial para desconstruir exatamente as ideias que eles já tinham previamente estas eram as práticas pedagógicas que já tinham acontecido e que eu já tinha inclusive algumas ideias de como é que estavam a funcionar como o meu objetivo era de facto e não sabia o quão importante isso era até chegar a esta docência mais meu objetivo era que e a disciplina foi dada presencialmente mas o meu objetivo aqui era criar uma relação muito mais próxima com os alunos de maneira a que por um lado eu possa chegar mais rapidamente e mais facilmente às dúvidas e problemas que eles possam ter para tentar resolvê-los em tempo útil mas por outro também para que eles próprios interagissem uns com os outros e comigo na tentativa de que tudo ficasse mais harmonioso em termos dos conceitos a aprender e do desenvolvimento do projeto portanto criámos um grupo no Facebook restrito obviamente para nós docentes e alunos que depois foi aberto também para a Betina e depois olhei também já um pouco e aqui para mim isto é de facto um pouco porque fiz um inquérito e uma análise de algumas conversas que fui tendo com alguns dos alunos com aqueles que eram mais com quem era mais fácil manter esse contato e portanto neste inquérito este inquérito foi inclusive uma das propostas que a Betina me fez para tentar auscultar o que é que os alunos tinham achado ela já nesta fase começou a ajudar-me a desenvolver o inquérito e a partir daí pudemos chegar à conclusão que todas estas práticas que vocês aqui têm neste desenho foram realmente avaliadas digamos assim pelos alunos que custaram mais ou que custaram menos dando inclusive algumas sugestões ou justificações para o facto de serem custados mais ou menos e portanto deste inquérito e eu na altura não sabia mas depois percebi que de facto o meu instinto estava certo os alunos adoraram esta sessão design thinking isto tudo fez-me chegar à conclusão e a minha a Betina que de facto era necessário nós adicionarmos mais pessoas à constituição deste grupo de prática que nós achamos que é neste caso multi e interdisciplinar mas o nosso objetivo é de facto aprendermos todos uns com os outros para que ele possa ser transdisciplinar ora este grupo de prática começou por mim e pela Betina eu obviamente trouxe os alunos o meu objetivo era trazer os alunos da disciplina para dentro do grupo de prática e depois a Betina achou que se calhar fazia sentido nós convidámos o professor Mike Watts para fazer também um parte uma vez que ele tem também muita experiência nesta área da educação e nestas áreas da transformação das práticas pedagógicas finalmente e já durante o desenvolvimento dos projetos como eu vos falei o último momento de avaliação do projeto era uma apresentação para essa apresentação eu achei que fazia sentido chamar alguém que não tivesse nada a ver com a engenharia química nada a ver com o desenvolvimento de produto e portanto aquilo que eu fiz foi chamei o doutor Carlos Couto que é investigador auxiliar no departamento civil e que foi de facto também uma mais-valia a presença dele não só na avaliação e na apresentação que os alunos fizeram ao projeto porque ele era digamos no fundo para mim o papel dele era como se fosse uma espécie de consumidor final que poderia ou não achar o produto final que tinha sido desenvolvido que poderia achar que faria ou não sentido e portanto o objetivo era ele explorar um pouco isto de todo este desenvolvimento de grupo de prática multi e interdisciplinar chegámos a algumas conclusões e que estamos neste momento a colocar no papel eu não sei se repararam lá atrás mas de facto nós estamos neste momento aqui a trabalhar já num segundo filho académico que na realidade vem também deste programa POP porque foi através dele que eu conheci a Betina e foi através dele que criámos este grupo de prática portanto nós estamos a trabalhar nisto este artigo pretende-se que seja mais centrado em mim digamos assim na minha necessidade de mudar as práticas pedagógicas e melhorá-las e procurar uma transformação que na minha opinião e na minha forma de ver vai ser contínua portanto não se extinga nem no que foi já feito nem neste docência mais porque esta é também a disciplina que eu obviamente selecionei para trabalhar aqui no docência mais mas acho que não se extinga porque de facto há uma série de temáticas e de pensamentos e reflexões que têm de ser feitas portanto tendo tudo isto em conta vamos a terminar Sim tendo tudo isto em conta a nossa objetiva aqui nesta constituição de grupo de prática multi e interdisciplinar é de facto que nós possamos vir a focar o mais possível a transdisciplinaridade e portanto no final a reflexão foi que todos nós temos muito a ganhar para desenvolvermos o melhor possível esta minha disciplina mas também temos todas as outras componentes que dizem respeito àquilo que eu aprendo e àquilo que me é transmitido pelos meus colegas do grupo de prática mas também aquilo que eles podem eventualmente os meus receios as minhas inseguranças e as minhas necessidades e as necessidades dos próprios alunos também portanto eles acabam por ter também esta componente formativa para todos nós que estamos neste grupo de prática e é por isso que este grupo não se extinga ou este trabalho não se extinga aqui finalmente dizer que o objetivo é cada vez mais que os alunos passem a ser de facto membros integrados deste inteiro grupo e é neste sentido que por um lado eu já estou a trabalhar em algumas modificações da disciplina que vieram através desta motivação extra do docência mais e portanto algumas coisas já estão a ser neste momento feitas e finalmente fechar dizendo que tenho estado em contato com alguns dos alunos que vou ter no próximo semestre que por acaso já os conheço de outras disciplinas e portanto tenho tido um feedback muito positivo para trabalharem em conjunto e de uma forma muito próxima connosco com este grupo para as melhorias contínuas destas práticas e portanto com isto agradeço a participação aqui temos uma pequena amostra de um vídeo que fiz na sessão Design Thinking que de facto achei que poderia ser muito importante para os alunos e enfim a verificar que sim portanto este vai ser um dos grandes objetivos desta transformação contínua para a disciplina de desenvolvimento de produtos químicos muito obrigada a todos obrigada a Sandra espero não ter gasto muito o vosso tempo Obrigada Sónia e Petina acho que foi uma boa uma boa demonstração de como os programas de observação de pares podem eles próprios criar não só ajudar na reflexão em real time e mudança em real time das unidades curriculares mas também serem segmentos para comunidades de prática entre diferentes áreas porque nós fazemos isso no programa os colegas não são da mesma área científica e portanto acho que há todo um conjunto de vantagens em promover mais ou continuar pelo menos este tipo de iniciativa portanto obrigada a ambas e vamos para Manel intervalo e vamos para Obrigado.